Fala galera, vim aqui comentar a prova das mulheres, que foi, na minha opinião, uma das melhores provas. Gente, eu adoro esse tipo de prova. Pra quem não pescou, ou pra quem não conhece, nada mais é essa prova aí do que o escape. Não sei se vocês conhecem, escape room, que a gente tem que sair de um quarto, achar uma chave pra sair de um quarto. Só que até achar, a chave tem vários enigmas, você acha uma chave e você pensa que essa chave abre a porta. Ela não abre, ela abre algum móvel que tem alguma senha secreta, que tem mapas com pistas e tudo mais. Até chegar a chave, de fato, da porta, e aí você sai do quarto pra passar pra outro ambiente. E isso é o joguinho online, né, se você quiser botar aí no Google Play, escreve escape e vai aparecer. Escape room, e vai aparecer, são diversos joguinhos disso, eu adoro jogar. E isso foi um escape room, como se fosse um escape room, só que não é room, né, um escape. É, igual esses que tem, no Rio eu não sei se tem, mas em São Paulo tem. Ah, no Rio tem também, sala de escape, e é exatamente como foi isso. Então a prova basicamente era isso, era uma provinha de escape, tinha o que, cinco ambientes? E era assim, começava a prova no quintal, do quintal ia pra cozinha, da cozinha pros quartos e tudo mais. E o interessante é que teve a participação dos homens, mas tudo com, com, tinha pistas, né, e dicas do Google. As pistas ficavam com os homens, os homens ficavam nesse cenário aí, as mulheres iniciavam a prova no quintal, e os homens ficavam no banheiro, onde tinha foto de, foto de, fotos chaves, né, de imagens chaves de cada ambiente. Por exemplo, tinha lá a foto no quintal, por exemplo, tinha foto do, tinha foto do, da casinha do cachorro, porque tava relacionado com isso, né. E eles ficavam, eles ficavam com um rádio, um rádio se comunicando por rádio, e o marido via a foto, ó, ela tava no quintal, ele via a foto lá da casinha, aí ele não tá escrito abertamente pro marido o que que é, ou seja, ele também tinha que pensar pra ajudar. E é assim que funciona o escape mesmo. E da mesma forma, o escape, se você quiser pedir uma dica pra quem montou, quem é o coordenador da sala, é... Você pode, só que no caso da prova, se você pedisse uma dica pro Gungu, cada dica que você pedia aumentava um minuto no teu tempo, e a prova era de tempo. E foi dito antes que só duas mulheres iam cumprir a prova, seriam as duas mais rápidas. Então, era ideal não pedir, não pedir pista, né, porque já que é por tempo, vai ficar pedindo pista. Enfim, o objetivo era sair, passar todos os cômodos e o mais rápido possível. Bem, vou dar mais ou menos um exemplo aqui da casinha do cachorro. A chave, eles tinham que achar uma chave, e a chave, só que qual era a pegadinha pra passar do quintal pra cozinha? A chave, ela não abria a porta da cozinha, ela abria a portinhola do cachorro, sabe? Essas portas que tem a portinha do cachorro embaixo, tem mais em casas nos Estados Unidos, casas americanas, que tem mais isso. Aqui você também pode encontrar, mas eles lá que costumam usar bem essa casa, aparece em vários filmes e tudo. Só que a mulher tinha que ter essa sacada, quem não pedisse a pista, né? Tanto que a maioria vai logo direto na fechadura da porta, aí vê que não entra, aí só que, pô, tinha que raciocinar pra não pedir a pista. Na pista do Gugu, ele falava, até o cachorro precisa pra entrar dentro de casa. Só que as mulheres ficavam achando que era a casinha do cachorro, e não era. Era a chave que abria a portinhola pra dar acesso à cozinha, e a mulher tinha que passar pelo buraco do cachorro. Entendeu? Umas sacadas assim. E isso foi acontecendo em vários cômodos, e o marido sempre se comunicando, e através do que eles estavam vendo na foto, eles falavam, ó, tem relação, por exemplo, na cozinha, os maridos tinham a foto do fogão, com panelas no fogão. Aí o marido tinha que ficar falando pra mulher, pô, a pista que eu tenho é aqui, fogão, panela, mexe aí nas panelas, vê se você acha alguma coisa e tal. Porque elas precisavam achar uma chave pra sair da cozinha pra entrar no quarto. Depois sala, depois quarto, tinha um monte de... Bom, acho que foram cinco ambientes, se eu não tô enganada. E foi isso. As apostas foram boas, né? O pessoal ia aprendendo a apostar com consciência. É... Um... Vamos ver aí os destaques. O destaque maior foi que as duas mulheres que cumpriram foram Mariana e Clara. A Ju não conseguiu porque ela foi... Ficou emperrada lá num ambiente lá que precisava fazer conta. Ela não sabe quanto é um mais um, não conseguiu fazer. É... Praticamente eles já estão na DR. A Mari, as peculiaridades agora. A Mari, ela foi super rápida. Ela foi a mais rápida das mulheres. Só que ela saiu muito arrasada da prova, se achando burra. Se achando uma merda. Mas... Tomou aí uma surpresa quando o Gugu revelou. E a segunda foi a Clara. Bom... A pior... A pior delas foi a Ju. Que perdeu a prova. E a Nicole, ela também perdeu porque ela pediu todas as dicas do Gugu. E... Como... Eu já falei... Cada dica aumentava um minuto no tempo. Então, pô... Quatro minutos faz a diferença. Cinco minutos faz a diferença, né? Bom... As apostas. O Daniel... Ele apostou... Trinta e oito mil. Ele queria apostar tudo, mas... O Manga foi mais rápido. E apostou trinta e nove. É... O André Coelho apostou trinta. E o Bimbi... Ele apostou só dois mil. Porque ele conhece a mulher que tem. Ele sabia que a Nicole ia se enrolar toda. Tanto que... Na prova do cachorro, ela virou o cachorro... De cabeça pra baixo. Botou ele dentro da casa. Eu não sei o que ela esperava que acontecesse. Se fosse abrir uma sapão. Eu não sei o que a Nicole pensou. Mas... Ela se enrolou toda. E o Marcelo fez uma aposta... Correta e sensata. É aquilo que eu falava da Drica e do André. Eles tinham que aprender a apostar. Sabe o que não vai conseguir? Aposta pouco e torce. Pra quem apostar muito, perder. Porque pensa... Numa dessa aí... Se Daniel e... André... Não completa... Perde... Sei lá... Igual aconteceu com o Manga. Imagina... Eles vão pra cabeça. E apostaram um pouquinho. Quem sabe? Né? Eles vão pra cabeça. Tavam aí com 42 mil. Mas a Nicole... Não foi tão rápida assim. Mas de qualquer forma... Essa estratégia aí... Pra quem não... Sabe que não é tão bom em prova. Até que não é mal não. É algo que fazia... É... Tati e Braga... Nos últimos... Nas últimas apostas. E que começou a Drica e André fazerem também. Bom... E o ranking ficou assim. Mariana e Clara foram as únicas a cumprirem. Então... Daniel e Mariana ficaram com 78 mil. Né? Porque ele apostou 38. Em seguida... André, André, Coelho e Clara ficaram com 70 mil. Porque o André apostou 30 mil. Nicole e Bimbi ficaram com 38 mil. Porque o Marcelo apostou 2 mil. E a Nicole não cumpriu. E Ju e Manga estão na lanterninha. Ficaram com mil. Porque o Manga foi e apostou tudo que ele podia na mulher dele. 39 mil. E ela não completou. Perdeu na prova. É isso, gente. Então, Ju e Manga, eles só se safam da DR. Se... É... Eles só se safam da DR mesmo. Se... Se eles ganharam a prova dos casais. E eu acho... E agora eu tô aqui pensando. Se tudo se mantiver assim, Nicole e Bimbi e Ju e Manga... Vão pra DR. E aí é fato que Ju e Manga vão sair. Até porque... Até mesmo quem torce contra Nicole e Bimbi... Vai votar pra Ju e Manga sair. Que o povo tá puto com eles. Mas... Tem muita coisa pra rolar ainda. E eu já tô pensando nessa DR. Será que vai ser... Eu acredito que essa DR... Vai ser... Não tem como ser 3 na DR. E um casal escolher quem tira. É ridículo. Eu acho que vai ser... O pior saldo... Vai pra DR. E quem perder a prova... Dos casais vai pra DR. Direto. Não vai ter mais nada de salvar, não. Porque é ridículo. Porque se for, só tem 4 casais. Se tiver que salvar alguém... É... O casal que sobrar... Que não tiver na DR... Escolhe quem ele salva. Não tem nada a ver. Eu acho que isso aí é chato. É enrolação. E principalmente... Não tem que ter mais poder de árvore nenhum. Não precisa. É o que eu imagino, né? Então... Sei lá. Eu vou torcer pra ser... Pra não ter nada de salvar. Nada de poder da árvore. Eu prefiro que seja... O pior saldo... Com o perdedor da prova dos casais. Porque o jogo é isso, gente. E... E é isso. É... Tem umas coisas que... Que acontecem na casa durante o dia. Que... Assim... Eu não acho relevante de ficar comentando. Mas como eu vi no Twitter... O povo comentando... Da Nicole falando que... Ai, que ela não pode confiar. Porque sabe lá Deus que fala por trás. Mas... Passa ela falando dos outros. Eu não sei se isso vai passar. É... Não sei se isso vai passar no... No programa. Porque também eu não... Eu acho que não tem nada a ver. Bom... Pelo nível dessa prova... De hoje... Eu estou muito animada pra ver o que que vem... Da prova dos homens. Eu arriscaria... Dizer que vai ser alguma coisa de aventura. Tipo aquele do estilingue... Que o Marcelo Bimbi se cagou. Tipo aquela. Porque esse das mulheres... Esse daí foi muito legal. E eu espero que amanhã... Espero que não seja de bicho... De que tem que salvar a mulher... Que isso é palhaçada. E já teve uma prova dessa... Uma prova parecida com isso. Eu quero é prova que tenha que pensar. Igual hoje. Que aí eu separo os burros dos espertos. Sei lá. Minha opinião. É isso, gente. Deixa aí nos comentários... Quem vocês querem... Que... Quem vocês querem que vá pra final... Ou semifinal, né? Porque eu já li que vai ter... A prova que manda pra semifinal. Que manda pra final. E se tiver... Vai ser sinistro. Porque... Vai ser... Tudo leva a crer que vai ser... Daniel e Mariana... André Coelho e Clara... E Nicole e Bimbi. Tudo leva a crer. Só foda. Só pica. Meu Deus. Eu quero muito Ju e Manga... Na DR... Pra ver se o povo tira eles... Pra ver... Porque eu queria que eles fossem... Na cabine de descompressão... Naquela live... Antes do programa acabar... Entendeu? Pra eles verem assim... Pra eles ficarem respondendo a pergunta... Nossa, vai ser constrangedor. Não vejo a hora. Nada contra eles, sabe? Mas é que eu gosto de ver... Essas situações. Eu gosto de ver o povo sendo confrontado. Eu acho maravilhoso. Ai, gente. É isso. Tô com sono. Beijinho. Tchau, tchau.